Reserva Guadalajar é o segundo lançamento do Panorama Campolim, o novo bairro planejado só de condomínios aqui de Sorocaba. São apartamentos de dois dormitórios, sacada com ponto grill, sala para dois ambientes, vaga e já está preparado para instalação de ar-condicionado, o que é uma grande vantagem. O lazer é completíssimo e já vem equipado e decorado. Corra e aproveite a promoção relâmpago para as últimas unidades. Entrada dividida, escritura grátis, subsídio do Minha Casa Minha Vida, aprovação do seu crédito na hora e tabela flexível. Corra aqui para o estande de vendas, informe-se e negocie com os corretores. Eles dizem que não perdem negócio. O Reserva Guadalajara fica ao lado do Campolim junto da Raposo Tavares. Anote o telefone 1532172885 ou acesse panoramacampolim.com.br. Corra aqui para o estande de vendas, informe-se e negocie com os corretores. Corra aqui para os corretores. Corra aqui para as